Nós estamos aqui então no Centro Cultural para bater um papinho a respeito da virada cultural que já está chegando e olha os preparativos já estão quase todos prontos, já está quase tudo certo. A Edilane Cavalcanti está aqui ao meu lado, ela que é a diretora da Fundação de Cultura e Turismo aqui da nossa cidade e vai nos explicar como é que estão aí. Então como é que está esse andamento? Edilane, conta pra nós, já está quase tudo preparado, quase tudo certo, o que que vem aí então para a população de Morama para essa virada cultural? Bom, essa altura do campeonato está assim, tudo já planejado, encaminhado e a gente espera realmente que seja uma semana bastante proveitosa. Durante a semana de arte e educação algumas ações são específicas, fechadas em escolas e algumas coisas são para a população geral. Vai ter caminhada na quarta-feira de manhã, vai ter a pedalada noturna com o Jefinho, vamos ter teatro de boneco gigante em algumas escolas, em espaço público também. E eu acredito que a grande expectativa do público é sim para o dia 15 e 16 que acontecerão os shows ali em frente do Bosco Irapuru. É a primeira vez que o Morama recebe a virada cultural, Edilane? Sim, é um projeto do governo de estado e esse ano foi aberto então um edital para as cidades maiores de 50 mil habitantes e resolvemos, encaminhamos, eu falo pela interseção da Tatiana, que é a coordenadora de ação cultural, é a coordenadora geral do evento também. E ela chegou e falou, vamos tentar, eu falei, você banca comigo? Vamos. E enfim, deu tudo certo, o projeto foi muito bem aceito, foi muito bem pontuado e agora a tarefa é fazer cumprir esse plano de trabalho que foi planejado lá no meio do ano. Bem, cerca de quantas pessoas estão envolvidas nesses trabalhos, quantas pessoas devem também participar de todas essas atividades, devem envolver aí mais ou menos metade de o Morama daí para lá. É, enquanto organização, muita gente envolvida, né, a gente não consegue nem assim estar dimensionando ou citando, porque vários setores da prefeitura estão prestando serviço. O dinheiro, o grande investimento da parte do governo do estado, sim, no município, porque o palco que vai receber as atrações estaduais e nacionais, esse palco é todo contratado e é todo sonorizado pelo governo do estado, através da Secretaria de Estado e Cultura. Agora, o município precisa fornecer condições para receber esse grande evento e para recebê-lo, nós precisamos, assim, contar com todas as secretarias, com toda a disponibilidade do pessoal e também aproveitando a oportunidade de contar com a compreensão, porque o governo nos pede uma área centralizada, que a comunidade entenda esse evento como sendo dela. E nós sugerimos, a princípio, um local, eles não aprovaram, por questões de segurança, né, que foi o lago, e aí a outra opção foi, então, o Bosco Irapuru. E a gente pede, sim, a compreensão das pessoas que moram próximas, porque algum transtorno a gente sabe que vai acabar gerando, a gente vai ter uma redução de fluxo na região, mas que fique, assim, compreendido que isso é para público total. A gente não está fazendo um show fechado, a gente está com um show aberto a todos, um show de qualidade, que está tendo um cuidado muito grande com a qualidade desse evento. Então, que a gente entenda que, apesar de algum sacrifício ali no sábado, no domingo, na região, mas é algo que vai receber muitas e muitas pessoas. E quais são os principais shows da Virada Cultural que vêm aqui para o Moarama? Isso, nós vamos ter um palco com shows locais e regionais, e vamos ter o palco Conexões que vão receber as estaduais, que é o Grupo Fato, a cantora Raíssa Faiete, e Samba de Saia, um grupo de mulheres. Assim, há atrações bastante interessantes. E a grande expectativa é o Almir Sater, no sábado, e o Grupo Teatro Mágico, no domingo. E aí a expectativa é de um público de quantas mil pessoas, você acredita, Edilane? Ou também não dá para saber, assim, o que vocês chutam, na verdade, aqui na fundação? Nós, no mínimo, ali a gente tem que estar se preparando para um público de 5 mil pessoas, né? Entendendo que nós temos que calcular muito mais do que isso dentro do espaço. Eu não imaginava que caberia tantas pessoas ali, mas o diretor técnico veio, e realmente ali cabe muitas e muitas pessoas. Então, estima-se 8, estima-se que podemos chegar a mais de 10. A gente está trabalhando, inclusive, com muita segurança para o evento, com toda a estrutura, para que possa ser qualidade, mas também segurança para a população. A Semana de Arte e Educação já começa, então, a partir do dia 11. Além dessas atividades nas escolas, também terão algumas intervenções aqui no centro da cidade, no comércio de Humarama também. Isso. A Semana de Arte e Educação, ela é uma semana, como tem realizador do evento, além do governo do estado do Paraná, é o DETRAN, eles assumem o compromisso que a Semana da Arte e Educação trabalhe com educação no trânsito e mobilidade urbana, que é necessário discutir muito e fazer todo mundo dar conta disso. Então, são ações de intervenções no trânsito, a questão da caminhada, a questão da pedalada, o próprio teatro que eles trazem com bonecos, é o teatro, o tema do teatro é a educação no trânsito e mobilidade urbana. Legal. E com relação, voltando então para a gente só concluir, para a gente falar a respeito da virada cultural, né? Esses shows, eles serão ali em frente, o Bosque Irapuru, lembrando a todas as pessoas que os shows serão gratuitos, todo mundo pode ir até lá, pode participar, né, gente? Tudo de graça, bem bacana. Então, vale a pena a gente convidar todo mundo para participar. A montagem do palco já deve acontecer na próxima semana e o trânsito ali também vai estar todo sinalizado, vai estar tudo tranquilo, né, Edilane? Isso. Para ter de fato essa redução de fluxo, nós vamos conseguir colocar o palco de forma que bloqueie uma pista, mas a outra vai estar funcionando nos dois sentidos. E isso foi um grande alívio para nós, porque a princípio poderia ter que se bloquear as duas, né? Então, agora na última visita que ele veio e posicionou de uma outra forma o palco, aí isso foi assim um alívio, particularmente falando para quem está na organização, para que a gente evite causar grandes transtornos. Então, essa é uma preparação que o pessoal que for passando por ali já esse final de semana, no março da segunda-feira, já começa a ouvir umas batidas de martelo, de metal por ali. E a gente convida todo mundo para participar, né, então, da virada cultural. Só algo muito que as pessoas absorvam é essa ideia que justifica a gente trabalhar tanto, né? A equipe está realmente trabalhando muito durante, desde que a gente colocou em prática esse plano de trabalho e a gente faz isso para a população geral, porque a gente acredita que é oportunidade de um grande evento para toda a comunidade. Não tem restrição, né? A gente está querendo que realmente as pessoas venham e aproveitem essa oportunidade. Edilane, muito obrigada por receber a gente aqui mais uma vez, por nos conceder todas essas informações e boa sorte aí para você e para todos no evento. Muito obrigada. Obrigada.